Música Saudações biologistas, sejam bem-vindas e bem-vindos a mais uma edição do podcast Biologismo. Olá Flávio, você está ouvindo o episódio número 84 e hoje nós conversamos sobre manguezais com um convidado especial para nos falar tudo sobre esse incrível ecossistema. Daqui a pouquinho a gente abre o microfone para ele porque tem bastante coisa para a gente abordar sobre esse assunto. Bom, se você já é nosso ouvinte, você já sabe, se você é novo por aqui, muito prazer e seja muito bem-vindo ao nosso podcast. Meu nome é Flávio, eu sou biólogo e apresentador desta brincadeira e é uma alegria contar com a sua audiência. Hoje eu estou acompanhado da minha querida amiga, dona Susan Cunha. Dá um salve aí para a galera, Susan. Salve galera! Oi gente, oi Flavítio, eu sou Susan Cunha e eu adoro quando o Flávio me apresenta. Sou bióloga, entomóloga, força feminina dessa equipe e estou muito curiosa para saber um pouquinho mais sobre o mangue, esse ecossistema único, rico e muito importante para a manutenção da vida, né? Né Flavítio? É isso aí, finalmente a gente conseguiu desencantar essa conversa, né? Porque foi uma batalha para a gente conseguir um convidado. Tivemos vários problemas aí, mas acho que por um bom motivo, que agora a gente está com uma referência na área e vai valer a pena toda essa espera nossa aqui, né? Com certeza! Então Susan, antes da gente chamar ele para conversa aqui, eu quero pedir para você fazer o convite para as nossas redes. É, então vamos lá, né? Vamos para mais um convite. A gente convida você que está sempre acompanhando a gente pelo podcast e a nos acompanhar também pelas redes sociais. Estamos em tudo quanto é canto, no Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, sempre trazendo informações super legais sobre o mundo da biologia, meio ambiente, trazendo memes também, adoramos memes, aliás. É só procurar por arroba biologismo que você vai encontrar pela gente todas essas redes. Então procura lá e vem com a gente também nessas redes. Se você acompanha nosso trabalho e gosta do nosso conteúdo, agora existem diferentes maneiras para nos ajudar. Além do nosso financiamento coletivo no apoia.se barra biologismo, onde você pode apoiar e ganhar recompensas, nós também estamos com uma lojinha online. É a Biologinha. Lá você vai encontrar produtos para fã nenhum de biologia botar defeito. O endereço é biologismo.lojaintegrada.com.br. Mas se você não puder contribuir financeiramente, nos ajude no engajamento do conteúdo, comentando nas nossas redes, no podcast e compartilhando com seus amigos e família. Muito obrigado, galera. Sua ajuda é de extrema importância para a gente. E fique agora com o episódio. Bom, então bora lá. Bora para essa conversa, né? Hoje a gente tem um convidado que sabe tudo sobre o tema manguezais. Então quero começar dando as boas-vindas ao nosso podcast. Muito obrigado por topar bater esse papo com a gente. No meio da correria dele, da semana, conseguiu encaixar um espacinho para bater um papo com a gente. E vim desmistificar bastante coisa sobre esse ecossistema. Então, muitíssimo obrigado pela presença. Muito obrigado por topar bater esse papo com a gente. Seja muito bem-vindo, Pedro Belga. Legal, galera. Eu que estou aqui com a maior satisfação de estar com vocês. Obrigado pelo convite. Que bom que deu certo, né? E eu sou o Pedro Belga, fundador da ONG Guardiões do Mar, atual coordenador do projeto do Mangue ao Mar, criador do projeto Sá, atuo com comunidades tradicionais aqui na Baía de Guanabara, no Rio de Janeiro, já há 25 anos, né? Como instituição, a Guardiões do Mar acabou de completar 25 anos. E como pessoa física, desde os 14, então, há 46 anos, eu estou aqui envolvido com a Baía de Guanabara, tentando ajudá-la, né? E é isso. Eu sou biólogo marinho, mas eu prefiro ser chamado de ambientalista, porque a minha vida é toda dedicada aos manguezais da Baía de Guanabara, à Baía de Guanabara, aos pescadores, catadores de canaguejo, quilombolas, agricultores familiares que vivem nela e dela, né? Então, vamos ver se eu consigo aqui trazer um pouco de informação para vocês. Sensacional, Pedro. Muito legal saber um pouquinho da sua formação, da sua área de atuação e de todo esse envolvimento que você tem com os manguezais, né? A gente entrou em contato com a página do Mangue ao Mar, né? Que a gente encontrou no Instagram. E assim que foi indicado você para participar aqui do nosso podcast, eu encontrei as suas redes e a gente sempre faz isso, né? Dá uma fuçada, assim, antes um pouquinho do convidado, né? Mas por curiosidade, né? E deu para perceber que foi a pessoa mais adequada para a conversa aqui, porque, além de todo o seu conhecimento, dá para ver que você tem muito envolvimento com a causa, como você comentou, né? Toda essa dedicação a esse ecossistema, que é extremamente importante, né? Para a ecologia, para a economia. E a gente vai abordar um pouquinho sobre isso, né? Tem muita coisa para falar, né? A respeito desse ecossistema. Então, para dar um pontapé inicial aqui, Pedro, eu quero pedir para você, para quem até não tem muito contato com o Mangue, né? Pessoal que mora em áreas mais urbanizadas, mais distantes, assim, né? Conta um pouquinho para a gente quais são as principais características de um manguezal, por favor. Então, os manguezais, eles são um ecossistema do bioma Mata Atlântica, né? Eles estão ali entre a linha de marés, a gente chama de entre marés, né? Porque eles estão justamente ali no finalzinho, na foz dos rios, onde encontra o mar. Tem uma vegetação muito característica no Brasil. Nós temos o mangue preto, o mangue branco e o mangue vermelho, né? A avicélia lagunculária, a avicélia saueriana, a risófora mangli. São os nomes científicos dessas árvores. São características muito interessantes, porque é um ecossistema que tem... Apesar dele ter 60 milhões de anos, que ele chegou no planeta, que ele se desenvolveu e vem evoluindo, eles têm uma estratégia muito interessante, né? O mangue vermelho, que são árvores que têm uns galhos, que a gente chama de raízes aéreas, na verdade é uma estratégia do caule desenvolver um tipo de raiz para se fixar mais ao solo, porque é uma árvore que cresce bastante, mas que ele está numa área justamente ali na ponta, à margem do mangue, onde o solo é bastante inconsolidado. Ele desenvolveu um sistema de galhos, repito, que a gente chama de raízes aéreas, que parecem raízes mesmo, onde ele se abre muito para poder manter a árvore em pé. O mangue vermelho tem um propágulo, que parece uma canetinha, né? E o propágulo do mangue tem essa característica. Quando ele cai da árvore mãe, ele já tem uma árvore pronta, até porque é um ambiente muito complicado. E ele precisa estar pronto para as intempéries. Esses propágulos são carreados pelas marés, quando a maré está em alta, ou eles, quando a maré está baixa, eles fincam ali na lama, no substrato lamoso, embaixo da árvore mãe. O mangue branco e o mangue preto já têm um propágulo um pouco diferente, mas também com a mesma característica, já possuem uma árvore pronta. Na hora que ele se deposita no ambiente, no substrato lamoso ali, ele já começa a germinar essa árvore. O mangue preto e o mangue branco também têm como estratégia, como ele está numa área que é encontro de rio com o mar, e essas raízes deles muitas vezes ficam inundadas. Essas árvores desenvolveram um sistema de raiz que fica para cima da terra, ou para cima desse substrato lamoso, que a gente chama de pneumatóforos, e quem secreta o sal para tirar o sal dessa água salobra é pela folha. Então, as raízes são projetadas para fora para captar o oxigênio, já que a água tem um teor de sal muito grande, então essa troca acontece nas folhas. Então é muito comum você chegar no mangue e encontrar uma camada branca em cima das folhas, ali está sendo excretado o excesso de sal para que a água seja aproveitada para manter a árvore. É uma floresta que ocorre somente nas áreas tropicais e subtropicais do planeta. Se você considerar todas as florestas do planeta Terra, os manguezais ocupam um espaço muito pequeno, menos de 1%, aproximadamente 0,7% da superfície do planeta é composta por manguezais, numa faixa muito estreita, repito, e são extremamente importantes, porque tem uma série de serviços ecossistêmicos que eles nos proporcionam, além de ser o segundo ecossistema mais produtivo do planeta Terra. Então, eu acho que não sei se eu caracterizei bem, mas é isso. Está na zona entre marés, ali no encontro da Foz do Rio com o mar, vive num ambiente salubro, é berçário da vida e possui características muito... Essa vegetação típica, né? No Brasil tem ainda o mangue de botão, tem algumas outras espécies de abscênia, mas praticamente é isso, mangue branco, mangue preto, mangue vermelho. Outras vegetações acontecem ali consorciadas, mas essas são as vegetações típicas do mangue. É interessante, antes de eu finalizar essa apresentação, manguezal é o ecossistema e mangue é a árvore. Então, quando você fala assim, o mangue vermelho, o mangue preto, o mangue branco, você está falando da árvore, mas quando você fala do manguezal, você está falando de todo o ecossistema, de tudo que compõe aquela área ali entre marés. Tá perfeito, olha só, já tem aprendizado pra mim aqui. Eu achava até que o mangue, né, quando o pessoal falava mangue, era só uma maneira de chamar o manguezal assim, como uma forma mais popular de falar. Mas legal, já começamos aprendendo aqui. Que bom! Eu acho muito bacana a questão que o Pedro falou, né, de citar as árvores com as raízes pra fora, porque realmente acho que pra maioria das pessoas que já viu uma região, né, de manguezal, acho que essa é uma das características mais representativas, né, pra você diferenciar o manguezal de uma outra formação vegetal, né, Pedro? Exatamente. Elas são muito características da região, né, de manguezais. Sim. E aí, já levando em consideração essa questão que ele trouxe pra gente da flora, né, da composição vegetal, como que seria a biodiversidade dos manguezais em relação também à fauna, Pedro? O que a gente tem de animais ocorrendo nesse ecossistema? Pois é, eu falei que os manguezais são o ecossistema mais produtivo do planeta, né, aliás, o segundo, né, eles só perdem pros recifes de coral. O mais produtivo do planeta Terra é o recife de coral e os manguezais são o segundo. Por que que eles são tão biodiversos, né? Eles estão numa área que é bem característica. Ele tem água doce chegando e a água salgada entrando quando a maré tá subindo. Então, esse ambiente, essa mistura de água doce com salgada, esse ambiente salubro é muito proporcional a uma série de misturas e uma série de organismos. Por exemplo, camarão e uma diversidade enorme de peixes preferem os manguezais pra se reproduzir, porque ali tem uma temperatura um pouco acima daquela que ele vai ter no mar, tem a proteção das raízes, né? Como eu falei, esses galhos que nós chamamos de raízes, eles não são raízes, na verdade, vou insistir nisso, mas a gente chama de raízes porque eles vão se fincar na lama, eles descem da árvore-mãe de muito alto e vão se fincar, porque é uma forma dela se escorar, dela se equilibrar, justamente porque ela tá num ambiente lamoso, num solo muito inconsolidado. Aquela região ali faz com que uma série de peixes venham ao manguezal e ali vão depositar seus ovos, né? Que vão virar essas larvas alevinos. Então, três quartos das espécies marinhas do planeta Terra, que são oficialmente comerciais, elas dependem do manguezal em algum momento da sua vida. Isso mostra a grande biodiversidade do manguezal. Não que esses peixes nasçam e fiquem ali, mas eles vão usar esse ambiente, seja na fase de larva, seja na fase juvenil ou na fase adulta. O mero, por exemplo, que é o senhor das pedras, um peixe que pode chegar a 450 quilos, desde que a mãe deposita lá esses ovos, ele vai nascer e ele vai precisar ficar no manguezal até o sétimo ano de vida. Ele não sai de próximo do manguezal até o sétimo ano de vida, quando ele já atinge um tamanho que ele pode meio que já se defender. Até por conta dessa biodiversidade, dessa riqueza de peixes, você tem toda uma fluência de aves que vão preferir viver nesse manguezal, nesse ambiente, porque a oferta de comida é muito grande. Os caranguejos, aqui na Baía de Guanabara, a gente está no Rio de Janeiro, repito o meu trabalho, apesar de a gente ter uma atuação em outras bases, em Ubatuba, Caraguatatuba, São Sebastião, com parceiros muito queridos do Instituto Terra e Mar, da Caraguataz Ambiental, da terra do Guayamum, lá no litoral norte de São Paulo, mas a nossa base e a grande parte do nosso trabalho acontece aqui na bacia contribuinte da Baía de Guanabara. Então, para vocês terem uma ideia, só que no recôncavo, no fundinho da Baía de Guanabara, são 242 espécies de aves que vivem nesse ambiente, porque ela tem uma farta alimentação, seja de crustáceos, seja de peixes, de moluscos, enfim, o ambiente, a temperatura desse ambiente, essa água um pouco mais salobra, um pouco mais, dependendo do local, um pouco mais escura, faz com que seja o ambiente ideal e essas raízes para que essas larvas, esses alevinos, eles possam crescer. A fêmea do caranguejo Sá, por exemplo, que dá nome a um dos projetos nossos, mais longevos, acabou de fazer 11 anos de existência, o projeto Sá. A gente deu até esse nome porque a gente trabalha todo o ecossistema, o nome do projeto é isso, ele é uma espécie bandeira para a gente, apesar de que, infelizmente, as pessoas, quando a gente fala do caranguejo Sá, a maioria das pessoas vêem uma fumacinha saindo e uma cervejinha gelada do lado. Mas ele representa o catador de caranguejo, ele representa o pescador artesanal, ele representa todo esse ecossistema que está sofrendo graves ameaças, o manguezal aqui no Brasil, ele já perdeu 20% da sua cobertura vegetal. Então, quando você derruba a árvore de mangue, você está diminuindo a biodiversidade. E no caso específico das Bahias, ele não só alimenta, ele não é só biodiverso, ele é sócio-biodiverso. Eu gosto muito de usar essa palavra, a sócio-biodiversidade, porque há uma quantidade enorme de pessoas que vivem do extrativismo do manguezal. Então, repito, o solo inconsolidado, a temperatura da água, é o teor de sal, um exemplo de amenda da Baía de Guanabara. A média de salinidade na Baía de Guanabara é de 30, 35 partes por mil. Então, 30, 35 gramas para cada litro d'água. No manguezal, você chega a 11, 15. Então, isso faz com que seja esse ambiente ideal. E aí, é uma coisa puxando a outra. Aí você tem o mão pelada, que é uma espécie muito parecida com o guaximim. Você tem a capivara, que vai gostar desse ambiente também, que é um roedor. Você tem o... Aqui, na Baía de Guanabara, e na maioria dos alagados, você tem o jacaré do papo amarelo. Ou seja, ali polula a vida. Aquela lama que muita gente acha que é alamoso, mal cheiroso. O manguezal só é mal cheiroso quando a gente joga esgoto nele. Ali é vida. Eu tenho um grande parceiro, quer dizer, eu e a Guardiões do Mar, e o Projeto Sá temos um grande parceiro, que é o cantor Lenine. Ele fala que o manguezal é onde a vida e a morte andam de mãos dadas numa proporção de igual para igual e onde ali polula a sua biodiversidade. É mais ou menos por aí. Que bacana. E nada como o teu conhecimento técnico e um poeta andando aí junto para traduzir todo esse serviço do ecossistema que é prestado pelo manguezal. Muito legal saber de tudo isso, dessa biodiversidade, de toda a vida que existe no manguezal. E como você comentou, Pedro, às vezes as pessoas podem discriminar, achar que é uma coisa que não serve para nada, que é mal cheiroso, como você falou, mas só pela questão do esgoto, né? Mas muito pelo contrário, né? É um ecossistema que fornece um baita de um serviço ecológico e econômico, né? Social, como você já pontuou aí. E daqui a pouquinho a gente vai até se aprofundar um pouquinho mais em alguma dessas partes, né? Mas falando justamente nessa questão das composições aí dos manguezais, né? A gente sabe que é um ambiente muito rico em nutrientes, né? E parte disso se dá por essa alta concentração, né? Da matéria orgânica, né? Em decomposição. Então, eu quero perguntar para você a que se deve isso, essa alta concentração de matéria orgânica em decomposição nesse ecossistema? É justamente por ser um grande forno, né? Por ser um grande local de fermentação. Essa água que desce dos rios, né? Que vem trazendo silte, areia, argila, muita matéria orgânica, serra abaixo, quando ela, esse silte, essa areia e todo esse particulado que desce por essas águas, eles vão chegando ali no manguezal, naquela área mais próxima à Foz, eles vão se depositando. Por conta desse depósito e por ser um solo inconsolidado e lamoso, ele tem pouca concentração de oxigênio. E aí você tem um papel extremamente importante, porque essas árvores também vão perder folhas. As árvores do mangue também vão fazer ali as suas necessidades, vão defecar. Esse guando vai se misturar com essa lama. E aí você tem os caranguejos e principalmente o caranguejo sá, que vai cavar a toca e vai fazer com que a ciclagem, aquele nutriente que estava lá embaixo, ele vai voltar para o sistema, porque ele vai cavar essa toca, ele vai jogar a lama para fora, para ter o espaço para ele se acomodar. Um caranguejo sá, por exemplo, pode cavar uma toca de até 1,60m. Esse caranguejo, apesar de onívoro, ele vai preferir comer a folha do mangue. E aí essa folha, ela desce, ele leva ela para o fundo da toca e lá no fundo da toca, essa folha vai fazer todo um comensalismo ali como tipo de fungo. Todo esse movimento de cavar a lama, de entrar o ar, de aquela matéria orgânica que estava ali sem poder fazer todo o trabalho de fermentação porque estava anóxica, é aí que você tem todos esses nutrientes. Você tem toda essa quantidade de peixes, de moluscos, de crustáceos que entram e saem do manguezal, trazendo matéria orgânica, esses animais que morrem ali, os detritívoros, é uma sopa de detritívoros. Todo esse ambiente, ele é propício justamente para que seja um exportador de energia. O manguezal exporta muita energia para os ambientes do entorno, para as baías, para os estuários, enfim. Então, eu costumo dizer que essa lama é uma grande sopa de nutrientes e que tem todos esses jardineiros ou esses trabalhadores, os crustáceos cavando para fazer a ciclagem desses nutrientes, fazer com que o oxigênio entre na medida certa, aí sim, para que não haja tanto mau cheiro. É mais ou menos isso. Eu espero, se vocês acharem que precisa complementar, é só me avisar, porque a gente tem muita informação na cabeça que você acaba se perdendo, né? Pô, eu estou achando incrível todos esses detalhes de todo o funcionamento, dos porquês, de como funciona, do porquê dessa alta concentração de matéria orgânica, de como que tudo ocorre, quem são os atores principais desses metabolismo, desses procedimentos, ou melhor, desses processos, né? Eu estou achando muito legal mesmo isso, muito... Eu imaginava que teria bastante curiosidade, mas cada resposta nova aqui é uma surpresa a mais aqui, surpresa agradável. Ah, eu acho que uma das coisas que mais me fascina, assim, na biologia é justamente essa questão das conexões, né? As conexões de espécies com outras espécies, dos processos, como o Flávio falou, eu acho que essas coisas são as que mais me fascinam, assim, dentro da biologia, saber de todas essas relações, né? Que ocorrem e que fazem aí o equilíbrio, né? Do ecossistema de uma maneira geral. E até aproveitando que você falou, Susan, quem está nos ouvindo agora, ou em qualquer dia que for ouvir essa matéria, for ouvir esse podcast, apesar da pessoa assim, ah, eu moro no centro-oeste do Brasil, eu não dependo do manguezal, depende sim. E eu espero que ao longo do nosso papo aqui, vou dar só um dado, né? Da FAO. Todos os dias, um bilhão e meio de pessoas precisam de proteína que em algum momento dependeu do manguezal, ou seja, um quarto praticamente de toda a população da Terra, todos os dias vai consumir algum tipo de proteína que em algum momento dependeu do manguezal. Então, nós estamos todos interligados. E sem falar na questão do sequestro de carbono, que a gente vai falar mais tarde, sem falar de toda essa questão de serviços, né? Se você gosta de passar as férias no litoral e você gosta de comer um peixinho, você precisa do mangue, com certeza, mesmo morando longe. Caramba, é muita gente, hein? É legal trazer esses números para exemplificar um pouquinho dessa importância em números, né? Além de todas essas informações que você já trouxe. Mais conexões, né? É muito bom. Tô certa, né? Bom, então vamos lá. Um outro ponto que ressalta a importância dos manguezais é a proteção que essa vegetação fornece para a costa. né? Então, o que você poderia trazer para os nossos ouvintes e para a gente, Pedro, sobre essa questão de proteção que o manguezal confere às costas? Pois é, esse é um dos grandes serviços que o manguezal presta para a sociedade, né? Para a raça humana. Esse tipo de raiz que eu já falei várias vezes, né? Elas têm uma característica muito interessante. apesar de ser um solo inconsolidado, essas raízes estão fincadas, muito bem fincadas. E o manguezal, ele costuma formar uma densa floresta. Quando ele não é impactado, quando ele não é cortado para aquecer os fornos, as olarias, como aconteceu na Baía de Guanabara, quando ele não é cortado para um resort, quando ele não é cortado para a cassinocultura, ele costuma ter grandes quantidades, a cobertura vegetal é bastante extensa. E ele serve por conta justamente desse adensamento das árvores e esses tipos de raízes, eles formam uma barreira física contra as intempéries, contra a tempestade, contra tsunamis. Aquele famoso tsunami lá de, se eu não me enganar agora, de 2004, que matou tanta gente, se o manguezal não tivesse sido destruído naquela região, poderia ter amenizado muito, porque ele segura, né? Repito, ele é uma barreira física contra a força das ondas. Então, é um ambiente, um dos grandes serviços que ele presta é justamente esse, de ser uma proteção da linha de costa por conta justamente de ser uma floresta densa numa área de costa e por ter esse tipo de raiz que vai segurar a energia dessas ondas, né? Então, esse é um dos grandes serviços que não chega a ser tão ecossistêmico assim, mas é um serviço mesmo de barreira física contra uma potencial uma potencial de tempestade muito forte que faça com que ondas muito altas avance ou mesmo de tsunamis, né? É, como você comentou, é um serviço à sociedade de certa forma, né? Porque acaba protegendo as cidades ali, né? E eu me lembro também, Pedro, que tem um vídeo que ele até é bem conhecido, assim, tem muita página de biologia que de vez em quando compartilha, que é um experimento em menor escala mostrando a eficácia, né? Dos manguezais. Provavelmente, você já deve ter visto que ele é feito num tipo de um aquário, assim, onde as ondas ficam, tem algum mecanismo ali fazendo as ondas chegando com muita força ali no manguezal, né? E mostra justamente isso, né? Como ele trabalha como uma barreira física, né? Fazendo com que a água chegue muito mais branda, né? Depois dele ali, né? Exatamente. Esse vídeo é bem interessante porque ele mostra de uma forma muito prática, né? Porque, assim, principalmente o que tem a longe do litoral, né? Muita gente não conhece o manguezal. Aqui na Baía de Guanabara, por exemplo, a gente ousa dizer que pelo menos 90% da população que vive no entorno são sete municípios que margem o Baía de Guanabara e mais dez municípios, totalizando 17, que fazem parte da bacia contribuinte. E muita gente não conhece o manguezal. Então, você falar disso pode ser um pouco muito longe do seu inconsciente coletivo, mas sim, esse vídeo é bem interessante, porque você tem ali uma pá, né? Que está movida ali por algum circuito elétrico, fazendo uma onda alta, e quando ela chega na frente do manguezal, e aí tem lá uma representação, ela vai perdendo força, né? Eu acho que é a prova melhor que a gente tem para mostrar essa importância, como ele protege literalmente a linha de costa. e, ao mesmo tempo, porque ele também grandes enchentes, que você tem rios que são caudalosos e, de repente, você tem uma chuva muito intensa na cabeceira lá do rio, essas árvores também funcionam ao contrário, né? Essa água, quando ela desce com toda aquela velocidade, ali também ela vai perder um pouco de força, depositando ainda mais material, aumentando essa área de manguezal. Ah, legal saber que também ela atua dos dois lados, né? E, enfim, é um experimento que eu acho bastante didático, assim, né? Para mostrar um pouquinho essa eficiência, né? Da barreira física. E para quem ainda não conhece, não viu esse vídeo, a gente deixa um link aqui na descrição. Acho que é bem legal assistir para entender um pouquinho sobre isso que o Pedro falou agora. Suza, você ia falar alguma coisa? Eu ia falar justamente isso. A gente não pode deixar um link? Você leu minha mente hoje. Bom, Pedro, você comentou agora há pouco sobre esse lance do sequestro de carbono, né? Tem alguns estudos que mostram que a eficácia dos manguezais é maior do que as florestas, né? Então, eu queria te perguntar nesse aspecto. Primeiro, se é isso mesmo, né? Toda a eficácia, toda a eficiência dos manguezais nos sequestros de carbono. E segundo, sobre a importância de ter um ecossistema desempenhando esse papel. Sim, exatamente. Até por conta, eu vou falar, eu acho que a palavra mais falada nesse podcast vai ser solo inconsolidado, né? Esse ambiente, lamoso, ela vai captar esse carbono atmosférico, né? E ela vai levar esse carbono para as suas raízes e por conta desse solo lamoso e que não está ali tão poroso assim, esse carbono vai ficar enterrado. Então, há estudos que indicam que uma árvore de mangue, ela sequestra até cinco vezes mais carbono atmosférico e mantém enterrado esse carbono. do que uma árvore continental, de Mata Atlântica, por exemplo, de Caatinga, de Amazônia, por exemplo. E a gente está até agora com alguns estudos, eu tenho, assim, eu não gosto muito de falar biologuês, não sei se vocês já perceberam, eu acho que quando a gente precisa passar informação, a gente tem que falar da forma mais simples possível para que todos tenham acesso. O nosso trabalho, ele é muito focado em levar informação para a sociedade dos nossos projetos, tanto que, por exemplo, tudo isso que a gente está conversando aqui, existe um livro que a gente tem, ele em audiobook e também foi produzido em braile para que as crianças cegas ou de baixa visão possam ter acesso a essa informação. Então, hoje a gente tem, mas a gente tem uma equipe de pesquisa, só para vocês terem uma ideia, de 2013 até 2023, nós já produzimos cinco dissertações de mestrado, três doutorados, muitos artigos, muitos, muitos papers, então, e atualmente a gente tem uma equipe trabalhando justamente tentando entender a questão do resíduo sólido, de como esse resíduo sólido que desce por esses rios ou que é trazido pelas correntes e vai se depositar nessas raízes, porque elas também vão segurar esse resíduo, de como eles impactam na copa dessas árvores, no maior ou menor área de copa, e de como isso vai impactar no carbono, porque se você tem menos folhas, você vai ter menos sequestro, e a gente está estudando agora justamente isso, mas sim em manguezais há estudos que comprovam que dependendo do estado de conservação do manguezal, dependendo do ambiente, obviamente, tem uma série de questões, mas ele pode sequestrar até cinco vezes mais carbono atmosférico do que uma floresta e o melhor de tudo, ele deixa enterrado, e aí quando você cava o manguezal, quando você corta a madeira do manguezal para uma construção, para um tanque de carcinicultura que é um crime na minha visão, ou para fazer um resort, ou para fazer um porto, seja lá o que for, você está devolvendo esse carbono, então quando a gente planta mangue em um local, a gente não está plantando mangue para aquele local, a gente está plantando mangue para o planeta Terra, e aí eu vou fazer um merchan aqui de 2013, para vocês terem uma ideia com os nossos projetos, o projeto SA, o projeto Guanabara Verde, o projeto SA tem o patrocínio da Petrobras, o projeto Guanabara Verde tem o patrocínio da OceanPact, o projeto Sol do Mangue, ele é financiado pela Nova Transportadora do Sudeste, esses três projetos juntos, nos últimos dez anos nós plantamos 33 árvores de mangue por dia, mil árvores por mês, 12 mil por ano, e chegamos à marca de 120 mil árvores plantadas, hoje em florestas, já com oito metros de altura, aquelas plantadas em 2015 até 2016, tem uma floresta agora do Guanabara Verde, que foi plantada há dois anos, já estão com três metros, então a gente pode dizer que a gente plantou 120 mil árvores de mangue para o planeta Terra, para o estado do Rio de Janeiro, porque eles estão lá sequestrando carbono, começamos agora em janeiro, mais 35 hectares, então mais quase 80 mil árvores serão plantadas, e aí eu tenho um sonho de maluco, que eu quero chegar até 2030 com um milhão de árvores de mangue plantadas aqui na Baía de Guanabara, então você imagina a quantidade de carbono que a gente vai estar sequestrando e ajudando, e aí sim, os maguesais são grandes aliados para a mitigação das emergências climáticas, eles são grandes aliados, porque quanto mais carbono ele sequestra, mais ele diminui aí essa problemática das emergências climáticas, e que é um ecossistema que vai sofrer muito com o aumento do nível do mar, porque eles precisam justamente estar em um ambiente que seja salobro, o mangue não nasce dentro do mar, ele nasce só no rio, então se houver o derretimento das calotas polares, com essa questão da emergência climática, o nível do mar aumentar, muitas cidades serão invadidas, muitos manguezais desaparecerão, porque até que esse manguezão consiga migrar para trás, esse é um processo ecológico que vai levar muito tempo, e muitas famílias, são milhões de famílias no planeta que dependem do mangue para sobreviver, e a alimentação, obviamente, se você não tem o berçário, que é um dos serviços ecossistêmicos que o manguezal presta, você também não vai ter alimentação, então é uma cadeia de penalidades, então ele vai deixar de sequestrar carbono, ele vai deixar de ser produtivo, ele vai deixar de ser biodiverso, ou seja, as consequências são desastrosas. Caramba, quanta coisa que você trouxe nesse tópico, Pedro, quanta coisa importante, né, sobre esse tópico da importância dos manguezais aí no sequestro de carbono, do manguezal de pé, do manguezal conservado, pode fornecer esse serviço tão importante, não só localmente, mas para todo o planeta, né, e, bom, é claro, vocês estão de parabéns por todo esse trabalho que vocês desempenham, muito legal saber do plantio das árvores dos mangue, né, como a gente aprendeu aqui no comecinho, e, claro, né, todo esse problema das mudanças climáticas que afetam todos os ecossistemas, todos os biomas do planeta, e é óbvio que o manguezal não estaria imune a isso, quando não está ainda mais vulnerável, né, do que até outros ambientes, mas, pô, tomara que você consiga essa sua meta ousada, mas, torço muito para que dê super certo, né, e, outra coisa que também me ocorreu agora, aqui, Pedro, é, essa questão de, assim, para você talvez não seja tanto, porque você está muito envolvido com a área, com o tema, mas, para a gente que não está tão, assim, envolvido, a gente está envolvido com a biologia, a gente faz a divulgação científica, divulga todos os biomas, todos os ecossistemas quando a gente pode, mas os manguezais, infelizmente, são um ecossistema que não é tão lembrado, né, ele não é toda hora mencionado como, por exemplo, não sei, o Pantanal, o Cerrado, né, a Amazônia, e é uma pena, né, porque, tudo isso que você está trazendo para a gente aqui, é um ambiente que precisava ter muito mais investimento, talvez mais reconhecimento da população, mais apelo até, né, até porque está mais próximo até, das pessoas, nas cidades, principalmente da região litorânea, né. Exatamente, e aí nós falamos de um outro serviço prestado por ele, que é o turismo, o turismo de base comunitária, né, aqui na Baía de Guanabara, por exemplo, já mencionei isso anteriormente, eu posso garantir que 90% dos cariocas ou das pessoas que vivem na bacia contribuinte da Baía de Guanabara não conhecem o manguezal, no município onde é a sede da Guardiões do Mar, por exemplo, que é a ONG que realiza esses projetos todos, era muito comum antigamente as pessoas fazerem uma obra, derrubar uma parede e aí fala assim, ah, vamos jogar isso aonde? Ah, joga no mangue, lá não serve para nada, esse é o inconsciente coletivo, mas a gente tem a felicidade de ver que isso vem mudando, eu costumo brincar com a minha equipe, com amigos próximos, né, que antes da ONU definir a década da restauração e a década da ciência oceânica, a gente já fazia isso lá em 2012, né, eu comecei a plantar mangue em 2012 e a gente trabalhava toda essa questão do ecossistema costeiro. Para você ter uma ideia sobre o descaso com o mangue, em 2000, no ano de 2000, um catador de caranguejo, como eu te falei, né, eu comecei minha vida com trabalho social, como voluntário, aos 14 anos e existe uma ilha aqui na Baía de Guanabara chamada Ilha de Itaoca, no município de São Gonçalo, onde tem uma comunidade pesqueira muito grande, tem os catadores de caranguejo, tem os pescadores artesanais, tem as descarnadeiras de siri e eu passei boa parte da minha adolescência lidando ali com aquela galera, entrei na vida adulta e foi muito engraçado porque aos 18 eu fui prestar serviço militar e acabei ficando no exército, fiquei 10 anos no exército e eu saí do exército e pedi baixa justamente para fazer um sonho meu que era fazer a biologia, né, a biologia marinha. mas nesses 10 anos que eu fiquei prestando serviço militar que primeiro foi obrigatório e depois foi uma escolha até para que eu pudesse seguir minha vida, eu mantive contato com essas comunidades e o seu adílio, e aí eu peguei, eu entrei na faculdade aos 29 anos, eu entrei bem tarde, eu quase fui, era o avô da turma, né, e me formei aos 34 e depois que todo esse conhecimento que eu tinha na Bahia de Guanabara de ver nela, né, e eu juntei com esse conhecimento acadêmico e eu falei, não, eu preciso fazer alguma coisa, eu preciso provar para as pessoas que a Bahia de Guanabara está viva, porque a imprensa tem muito essa coisa, né, vende o que é ruim, vende o que é marrom, vende o que é desastre e nas Olimpíadas de 2016, mesmo vocês em São Paulo, devem ter ouvido muito, né, porque o programa diz poluição, então existe um estigma de que a Bahia de Guanabara está morta e não está, a Bahia de Guanabara está viva, ela vive, ela resiste, ela persiste e ela tem uma comunidade enorme, são milhares de pessoas que vivem da pesca artesanal, ela é biodiversa porque ela tem manguezal, infelizmente, esses manguezais não são como a cobertura original, óbvio, né, quando a família real chegou ao Brasil, em 1808, tinham 262 quilômetros de manguezais quadrados, na Bahia de Guanabara, hoje só restam 80, mas aonde eu trabalho, por mais que eu tenha que plantar, ainda assim, é a área do estado do Rio de Janeiro com a maior área de manguezal conservado do estado, né, essa área onde eu trabalho hoje com uma equipe enorme, super competente e com uma parceria absurdamente importante dos pescadores artesanais, porque nós não plantamos mangue, nós contratamos catadores de caranguejo e pescadores artesanais, porque são eles que vivem lá, são eles que sabem pisar na lama, eles olham a lua e eles sabem se vai ter mosquito no dia seguinte e aí, Pedro, amanhã não adianta a gente ir para o campo, ninguém vai conseguir trabalhar, então, essa parceria de técnicos, essa junção de conhecimento com saber é que faz o sucesso do nosso trabalho, os parabéns que você me deu por 120 mil árvores de mangue que criaram o manguezal é justamente porque a gente respeita esse saber popular, né, eu trabalho, como eu já falei lá também lá no início, com quilombolas, com caissaras, no caso da Costa Verde, né, porque a nossa atuação é com o projeto do Mangue ao Mar, ele também acontece na Baía de Sepetiba, então, a gente trabalha com indígena, a gente trabalha com quilombola, com caissara, com catador de caranguejo, com agricultor familiar e essa junção, gente, da academia com essas pessoas que vivem no mangue e do mangue é que fazem com que tudo isso seja essa beleza, né, que a gente consiga realmente toda essa produção e aí, voltando, só para finalizar, desculpe que eu me estendi um pouco, mas o seu Adilho, um catador de caranguejo de 64 anos, me chama um dia e fala assim, Pedro, você que anda lá, na época eu era coordenador de projetos especiais da prefeitura, você que anda lá com os figurões da prefeitura, você não consegue uma graninha para a gente limpar o mangue, não? Eu falei, seu Adilho, como assim? Poxa, Pedro, você sabe, eu sou catador de caranguejo desde pequeno, meu pai me levava para o mangue com 5 anos de idade, eu criei 11 filhos catando caranguejo, mas hoje, onde tem um sofá, onde tem um pneu, não tem mais o caranguejo, porque é óbvio que aquela barreira física que é um sofá, aquela barreira física que é um televisor, que é uma porta de geladeira, que é um pneu, o caranguejo não vai ter como cavar uma toca ali, então o resíduo sólido ele impacta também dessa forma, e eu levei aquilo para a equipe, a gente conversou e foi criada uma atividade de limpeza, e nós fizemos a primeira atividade de limpeza de manguezal registrada no país, foi lá em 2000, e graças a seu Adilho, que hoje já é falecido, e ao longo desse processo, a gente fez esse trabalho até 2006, a gente teve uma enchente na sede da Guardiões do Mar, a gente perdeu muitos dados, inclusive os dados desses primeiros seis anos, e a gente retomou essa atividade em 2014 no projeto Sá, ele ainda trabalhou nessa primeira atividade de limpeza, porque a gente paga uma bolsa auxílio para esses catadores, para que eles retirem do mangue, ao invés do caranguejo, retirem o lixo, tá, então, esse resíduo sólido, é uma atividade que a gente não transforma o catador de caranguejo em lixeiro, em hipótese alguma, eles passam por um processo de formação, de educação ambiental, e esse mangue que a gente limpou 47 hectares, 470 mil metros quadrados, que a gente retirou 52 toneladas de resíduos sólidos, a gente entrega um mangue mais saudável, com menos acidente de trabalho, porque a gente coleta o material perfuro cortante que está ali, porque eles não usam a EPI no dia a dia deles, né, então, melhora a qualidade laboral desse catador de caranguejo, melhora a qualidade sanitária desse pescado, porque tubo de imagem, por exemplo, vocês terem uma ideia, nesse período, são 934 TV's que nós tiramos de dentro dos manguezais, nessas 52 toneladas, até um banheiro químico nós já achamos os manguezais da Baía de Guanabara, então, você melhora a qualidade sanitária desse pescado, você melhora o tamanho, e aí, consequentemente, a renda em longo prazo desse catador de caranguejo, porque nos três meses do período de defesa, que na região sudeste é de 1º de outubro a 31 de dezembro, para macho e fêmea, o macho sai do defesa no dia 30 de novembro, mas a fêmea permanece, e aí não pode coletar, não pode comercializar, não pode vender, não pode consumir o caranguejo sá, de outubro a dezembro, e aí, nesse período, que eles não estão catando caranguejo, o caranguejo tem tempo de crescer, então, um simples trabalho de limpeza, que foi a ideia de um catador de caranguejo, é um serviço enorme prestado para a sociobiodiversidade e para a socioeconomia desse território, então, hoje a gente só tem 60 quilômetros quadrados, que está dentro da APA de Guapimirim, que é uma área de proteção ambiental, a primeira do país, a primeira lá em 1984, foi criada para proteger o fundo da Baía de Guanabara, justamente por causa da destruição desenfreada, essa região perdeu 60% da cobertura vegetal àquela época, porque a gente sabe que a árvore do mangue, a madeira do mangue, ela queima por mais tempo, fornecendo mais calor, e as olarias que construíram as cidades do entorno dessa unidade de conservação, que não era a época, elas usavam essa madeira para alimentar os fornos, para produzir os tijolos e as telhas que construíram as cidades que quase enforcaram o manguezal. Então, hoje a APA de Guapimirim tem um grande geógrafo que é uma referência para todos nós que cuidamos da Baía de Guanabara, é um amador, ele diz que a APA de Guapimirim impede o abraço mortal da Baía de Guanabara, e nós temos hoje essa felicidade de há 25 anos atuar oferecendo turismo de base comunitária, para que as pessoas possam visitar e conhecer a beleza desse manguezal, porque só visitando para saber, repito o que eu também já falei, 242 espécies de aves, 81 espécies de peixe dentro dessa APA, répteis, anfíbios, mamíferos, é um passeio único, e aí quando o quilombola te recebe, quando o pescador te recebe, ele vai ter o cuidado de que você não deprede, por isso o turismo de base comunitária, que é o turismo exercido pela comunidade que vive ali, que vive dali, né, então o turismo é um outro serviço oferecido, me perdoe, eu me estendi demais, acho que eu me empolguei. Imagina, fica tranquilo, fique à vontade, Pedro, é muito bom saber de tudo isso que você trouxe dessa relação, né, das comunidades, dessa relação acadêmica com os povos ali da pescadores, catadores de caranguejo, né, é bem legal saber disso, e essa questão que você mencionou dos lixos, eu fiquei impactado aqui, de até banheiro químico ter sido encontrado vários tubos de televisão e tal, isso é chocante mesmo, eu imagino que realmente assim, sei lá, décadas atrás, quando essa pauta ambiental não era tão, não estava tão em alta, assim, devia ser uma coisa meio sens comum, assim, né, de, ah não, joga, que nem você mencionou, né, joga lá no mangue, né, lá só tem lama, né, só barro, não serve pra nada e tal, e, com certeza tem muita gente que pensa assim até hoje, né, então imagina um tempo atrás onde ainda não tinha tantas ONGs trabalhando com isso, né, tantos institutos e tantas pessoas pesquisando a respeito, né. e só pra voltar um pouquinho lá atrás que você fez um comentário sobre as Olimpíadas do Rio, né, da Bahia de Guanabara, eu confirmo que você falou que realmente a gente aqui no Estado de São Paulo vinha muito dessa notícia mesmo, de dizer, de falar sobre a poluição da Bahia de Guanabara, de dizer que as pessoas não teriam condição de nadar ali, de, dos esportes de remo, né, de canoa e todos os esportes aquáticos que envolviam a Bahia ali, essa realmente era uma notícia que rodava bastante aqui pra nossa região aqui. Pois é, é o que vende, né, é o que é ruim, é o que faz as pessoas comentarem. E quando eu falo que a Bahia, por exemplo, as pessoas não sabem que a cada 12 dias, por conta de uma corrente oceânica que passa na frente daqui do Estado e por conta de um complexo de ilhas que existe ali, as ilhas Cagarras, quando essa corrente passa, ela bate nessas paredes, de paredes dessas ilhas e ela entra por um canal dragado pela marinha na Bahia de Guanabara e a cada 12 dias metade da água da Bahia de Guanabara é renovada. Então, por isso ela ainda resiste, ela persiste, né? Ela tem o manguezal que é o berçário, tem diversas espécies que entram por esse canal, vão lá até o fundo da Bahia de Guanabara, depositam seus ovos que vão crescer, que vão ficar ou vão voltar, enfim, esse vai e vem da maré, esse vai e vem das espécies que usam ele como um berçário, como um hospital e essa corrente que muda faz com que exista essa vida. Só que isso não vende, né? Então, vende o sofá, vende o lixo, aquela imagem pavorosa para as pessoas ficarem lamentando. Ela existe, sim, repito, acabei de falar que a gente tirou 52 toneladas de resíduos sólidos de 47 hectares de manguezal e a gente começa uma atividade agora no mês de agosto de 2023, inclusive a gente mandou produzir uma balsa especificamente no projeto do Manguelmar para esse tipo de limpeza, inclusive a gente vai contar agora com uma balsa que carrega até 5 toneladas por vez e o nome da balsa é Adílio Campos, é uma homenagem a esse catador de peranguíde. Mas, infelizmente, você falar do que é belo, hoje começa já a ter essa repercussão, o biologismo, por exemplo, está aqui para falar do que é bom, para falar do que é belo, a gente tem conseguido muito eco, mas até um tempo atrás o que ela vendia mesmo era o que era ruim, infelizmente. Pois é, que bacana essa homenagem com o nome do seu Adílio, que você comentou batizando a balsa, muito legal, uma homenagem merecida pelo serviço prestado e pela visão que ele teve. Com certeza o visionário. Pois é, muito bacana. Eu só queria voltar um pouquinho lá na nossa conversa, só queria complementar quando o Pedro comentou da importância dos manguezais para o sequestro de carbono e eu trouxe alguns números aqui que talvez ilustrem um pouco melhor para o nosso ouvinte essa questão do sequestro. Eu trouxe alguns dados da Unesco que mencionam que um hectare de mangue ele é capaz de armazenar 3.754 toneladas de carbono que seria o equivalente ao carbono emitido por 2.650 carros em um ano. Então, é uma coisa muito grande. E é por isso que os manguezais eles são considerados heróis nessa questão do sequestro de carbono e nós somos privilegiados por ter a ocorrência desse tipo de vegetação no nosso país já que o Brasil é um dos países que tem a maior extensão de manguezais do mundo, Pedro. Então, acho que ele atuando também nessa questão das mudanças climáticas é algo importantíssimo que a gente não pode deixar e não poderia deixar de fora desse roteiro. Então, só quis trazer esses dados para talvez ilustrar um pouco mais quantificar mesmo, às vezes com números a gente consegue ver melhor o quanto isso é benéfico para a gente e o quanto é importante que esses mangues fiquem em pé. Diante de tudo que o Pedro falou, eu acho que já está bem exemplificado nessa questão. Sem dúvida, Susan. Eu vou te dar até um outro dado. O Núcleo de Estudos de Manguesais da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, que é capitaneada pelo professor doutor Mário Soares, o doutor Felipe, são parceiros antigos nossos. Eles acabaram de publicar um estudo que eles fizeram em todos os manguesais aqui do Estado do Rio de Janeiro e estima-se que os manguesais possam produzir para o Estado do Rio de Janeiro 500 milhões de reais por ano em serviços. Inclusive, falando aí do resgate de carbono e o que isso é uma economia de problemas que podem ser causados no nível de 500 milhões de reais, quase meio bilhão de reais, para você ter uma ideia. Olha só, olha só o impacto, né, desses serviços. Eu acho muito legal quando a gente traz esses dados, justamente o que o Pedro falou, né, quando a gente quantifica e principalmente quando a gente coloca valor nas coisas, né, porque, imagina só, né, se a gente não tivesse esses serviços, como é que seria, né, a nossa vida sem isso que a gente tem aí na natureza, que a natureza nos dá de graça. Eu acho que é uma coisa muito importante da gente ponderar na conversa. Sem dúvida. Então, eu vou te dar só mais um dado. Onde é a área de proteção ambiental de Guapimirim, por exemplo, ela pega a costa, um pedaço de um município chamado São Gonçalo, à frente, né, uma franja de um outro município chamado Itaboraí, um pedacinho da franja, da margem, né, dali da área costeira do município de Guapimirim e de Magé. E aí, nesse período, é uma área relativamente curta, né, de chão, mas são mais de 500 famílias que vivem nesse ambiente e desse ambiente. Mais de 500 famílias que vivem especificamente da cata do caranguejo. Todos os anos são explotados da área de proteção ambiental de Guapimirim dois milhões de caranguejos que vão gerar emprego e renda para essas 500 famílias. Eu estou falando pelo menos de duas mil pessoas que vivem especificamente disso. E aí você fala, se a gente fala que três, quatro das espécies marinhas dependem do mangue, sem mangue, sem peixe, sem peixe, sem proteína. E aí a gente ficaria dependendo exclusivamente da carne suína, da carne de frango, ou seja, você não teria aí uma diversidade como é importante, como é rica em nutrientes, essa proteína que vem do mar que tem no mangue o seu berçalho. É sensacional. Eu acho que, como a Suzane comentou, é sempre muito importante a gente quantificar e trazer os valores que esses ecossistemas trazem de economia mesmo, financeira para as cidades, para os países, para o Estado como um todo, porque muitos setores só enxergam isso, não se preocupam muito com a questão ambiental. Exatamente. Então, acho que, às vezes, a gente, de certa forma, tem que falar a língua deles, mostrando que não é só para preservar uma espécie, no caso, não é só para preservar um caranguejo, a economia também está envolvida nisso e muito forte, não é uma coisa irrelevante. Da mesma forma, a gente pode também falar, me lembrou aqui, a questão dos rios voadores da Amazônia, que impactam e muito nas fazendas aqui do Centro-Oeste, do Sudeste, e essa galera anti-agenda ambiental acha que uma floresta de pé é prejuízo, que a gente está querendo barrar o desenvolvimento, mas, muito pelo contrário, a floresta derrubada vai trazer ainda mais prejuízos financeiros mesmo, não só ecológicos. Pois é, o Abro Negócio dá um tiro no pé que celebra quando é derrubada a floresta amazônica, porque ela produz os rios voadores que vão regar as suas economias, as suas plantas que vão lhe alimentar esse capitalismo desenfreado. Exatamente. Enfim, acho legal a gente trazer esses pontos aqui, porque é uma discussão muito necessária, muito importante, cada vez mais. Sim, as pessoas perceberem que a conexão existe o tempo inteiro. Hoje, o nosso trabalho, por exemplo, é mostrar quem mora na serra que aquela garrafa pet que ele joga lá na serra, quilômetros e muitos quilômetros de distância, ela, de alguma forma, vai impactar o ambiente aqui embaixo, que vai voltar para ele, de alguma forma, na forma de um peixe contaminado. Enfim, o microplástico, há muita conexão com tudo. nós estamos totalmente interdependentes desses ambientes que estão todos conectados, até porque para a natureza não existe fronteira geopolítica, né? A gente fala que são cinco oceanos, mas, na verdade, é uma grande massa d'água que o lixo ou os animais, eles vão para lá e para cá. Então, nós criamos as fronteiras. Então, é bom a gente perceber que nós estamos interconectados o tempo inteiro e que esses ecossistemas todos se interdependem também e podem trazer de volta para nós a nossa falta de informação e de educação. Pois é, essas fronteiras são coisas imaginárias, né? Nossa, né? Invenções nossas, né? Exato. E como você comentou, é tudo uma coisa só e aquela velha conversa, né? No planeta não existe o fora, né? Tudo, de alguma maneira, vai acabar voltando para a gente, né? Exato. Mas, a minha curiosidade aqui seria a respeito das principais ameaças ao manguezal como um todo. Pois é, as principais ameaças ao manguezal. No Nordeste brasileiro, principalmente, a cassino-cultura, né? A criação de camarão em tanques que grandes áreas de floresta de mangue ou de manguezal são derrubadas para serem fabricados ali os tanques que vão fazer a criação de camarão e além do prejuízo físico, né? da diminuição da cobertura vegetal, você tem uma série de hormônios, de antibióticos que são injetados nessa água e que vão, de alguma forma, ser exportados para os rios, para o ambiente externo. E aí você pode ter uma série de danos à saúde humana, não só fisicamente, diminuição da cobertura vegetal, retorno de carbono para a atmosfera, diminuição da produtividade, mas também esses hormônios, tudo isso que é usado para que esse camarão cresça mais rápido para alimentar esse capitalismo desenfreado. Nós vivemos nele, precisamos dele, mas há de ter um meio termo, há de ter um mínimo de sustentabilidade. Hoje, em várias partes do país também, o pessoal, por achar que mangue é sujo, lamoso, mal cheiroso, acha que tem que construir um resort, então vamos construir ali no mangue, já que ele não tem serviço nenhum, já que ele é feio, as pessoas não têm noção da beleza cênica, que é um manguezal preservado, portos, enfim, eu já também comentei aqui, hoje, 20% da cobertura vegetal, não só do país, mas do planeta, foi perdida na última década, nas últimas duas décadas, na verdade. As florestas de mangue, elas vêm perdendo sua área numa velocidade quatro vezes maior do que as florestas tropicais ou as florestas de continente. então são muitas as ameaças e eu acho que a maior ameaça para mim, como ambientalista, é justamente a falta de informação e repito, também já falei isso, vou repetir, parabéns ao biologismo, porque aqueles que ouvirem isso, eu espero que entendam a importância, entendam por que eu falo com tanta paixão desse ambiente sujo, lamoso, mal cheiroso e cheio de mosquitos, porque ele é vida, o manguezal é o adversário da vida, sem mangue, sem peixe, são milhares no Brasil, muitos milhares e milhões de pessoas no planeta Terra que dependem do manguezal para sobreviver. Então, o manguezal alimenta a sociobiodiversidade, o manguezal fomenta a socioeconomia e em algum momento, no seu passeio de férias, você vai precisar dele porque você vai querer comer um peixinho na praia, você vai querer comer um caranguejo, então essas ameaças todas, as construções, os portos, a carcinicultura, são as mais pragas, são as mais contundentes e que devastam grandes quantidades de cobertura vegetal de manguezal. Perfeito, Pedro. Nossa, você deu os parabéns para a gente aqui, mas acho que, claro, quem está de parabéns é você, todo o pessoal das ONGs e todo o pessoal que trabalha diretamente com os mangues para manter os manguezais. Eu preciso me policiar aqui na linguagem, mas para manter o manguezal de pé. É um privilégio para a gente contar com você aqui como convidado e você não é o primeiro, mas, claro, a gente tem esse privilégio de volta e meia trombar com um convidado que é apaixonado pelo que faz aqui. A biologia tem muito disso, né? Exato. Acho que isso é uma coisa, uma das coisas mais bonitas da biologia que as pessoas que se envolvem bastante com o tema se apaixonam por aquilo, né? Eu tinha um professor na minha graduação que ele dizia trabalhe com aquilo que você pagaria para trabalhar, né? E muitos dos nossos convidados deixam isso meio transparente até, né? São pessoas que se precisassem pagariam para trabalhar com aquilo. Então, Pedro, é muito legal contar com a sua participação aqui. Foi um prazer, um privilégio para a gente, como eu já falei, né? E antes da gente ir então para as nossas indicações culturais e antes da gente se despedir, claro, eu também deixo você à vontade se você tiver algum ponto que você queira falar, mencionar que ficou de fora, que você acha que é importante, fique à vontade. Rapaz, eu acho que de uma forma geral eu já falei tudo. Os serviços ecossistêmicos prestados pelo Manguesal, aniversário da vida, regulador do clima, proteção da linha de costa, fomento a socioeconomia, fomento biodiversidade ou sociobiodiversidade, o turismo de base comunitária, religiosidade, porque existe toda uma questão de lendas que envolve o Manguesal, então tem a vovó do mangue, tem Nanã, o Manguesal também é cultura, os povos que vivem no Manguesal e do Manguesal têm uma cultura riquíssima, então vale a pena também explorar, quem estiver ouvindo isso, que quiser saber mais, explore isso, porque existem muitas lendas maravilhosas no Manguesal, então acho que é isso, e quando você olhar para o Manguesal, saiba, sem ele o planeta já estaria numa situação muito, muito mais crítica, e a quantidade de pessoas que vivem nele e dele, que são os povos tradicionais, os povos tradicionais, respeitem essa tradição, respeitem esse saber, porque a academia precisa desse saber também, por mais que a gente produza a ciência, a ciência sem o saber popular, ela não é nada, então essa junção, esse respeito que nós temos, eu gostaria de passar também para quem está ouvindo, porque eu aprendo todos os dias com os pescadores, eu sou incapaz de olhar a maré sem ter uma tábua de maré produzida pela marinha, e saber que eu posso ir lá, descer aqueles 40, 25, 30, 40 quilômetros de rio sem ficar atolado, mas o pescador, eu basta ligar para ele, ele vai olhar a lua e vai dizer assim, não Pedro, amanhã você pode ir até a hora, porque de tal hora até a hora a maré está vazando, então não é bom para a gente, a gente tem um pescador muito parceiro nosso aqui, é o Malafaia, ele é o presidente da cooperativa Naguezal Fluminense e ele fala que ele tem o global, não, pescador global position, ele anda por esses meandros aqui do fundo da Baía de Guanabara e nunca ficou atolado, então eu não me arrisco a sair com um técnico só, ele tem que estar junto ou um pescador tem que estar junto, né, então acho que é isso, respeitem não só o manguezal, respeitem o planeta, porque quando você, e respeitem a si mesmos, né, porque para a gente respeitar o espaço externo ou o outro, a gente precisa praticar isso primeiro dentro da gente e a gente não está dissociado, como você mesmo falou, né, eu posso mudar de casa, de rua, de cidade, de estado, posso mudar até de país, eu posso morar na Oceania, eu posso morar na Europa, mas eu não posso mudar de planeta, então, quando eu percebo que eu me respeito e eu estou conectado a isso tudo, eu passo a respeitar e cuidar melhor do espaço onde eu estou vivendo, que se chama Paleta Terra. mensagem sensacional, adorei, não tinha como encerrar de melhor maneira essa conversa, Susan, você quer, você tem alguma coisa para comentar ou bora lá para as indicações? Bom, eu só queria comentar que a fala do Pedro foi perfeita, acho que não teria como a gente terminar de outra maneira mesmo, só, porque eu não vou me alongar, se dá uma. É isso aí. Bom, então, antes da gente ir para as indicações culturais, Pedro, você mencionou o Lenine, no começo da conversa aqui, e aí eu quero partir, então, antes já, até fazendo um gancho aqui para as indicações culturais, eu quero fazer uma pergunta para você, porque há muito tempo que sempre que eu escuto a palavra mangue ou manguezal, me vem o Chico Sainz e a nação zumbi na cabeça. Então, eu quero saber de você se, por curiosidade, você gosta. Eu amo o Chico Sainz, eu adoro. Ele é uma referência, quem lida com manguezal não tem como, e assim, tem um talvez menos conhecido de vocês e talvez da grande mídia ou das pessoas, que é o Carlos Vergara, também um nordestino que veio para o Rio de Janeiro e fez muita história. Carlos de Tote, procurem Carlos de Tote, um grande poeta, músico, prosador do manguezal, faz músicas maravilhosas. Chico Sainz, ele foi uma inspiração para todos, Conterrâneo de Lenine, né? Lenine cresceu nos manguezais do Recife e aí, já que você tocou, a relação do Lenine conosco foi justamente, ele tinha um projeto com a Petrobras chamado Música e Sustentabilidade numa nota só e ele tinha que escolher um projeto em 12 estados, né? Eles escolheram lá 12 estados e ele escolhia um projeto naquele estado para visitar esse projeto, para dar visibilidade ao projeto. O Lenine quis usar a densidade e a luz que ele tem pela música e jogar em cima de projetos sócio-ambientais pelo Brasil afora. A Petrobras comprou essa ideia e o Lenine desenvolveu esse projeto. E aí, no Rio de Janeiro, como ele é do Recife, ele cresceu nos manguezais quando ele viu o projeto só, ele falou, eu quero conhecer esse projeto. E aí, teve todo um processo e no dia 23 de julho, 23 de maio de 2014, o Lenine foi visitar esses manguezais, plantou o mangue conosco, meteu lá a mão na massa. A muda que ele plantou hoje tem 8 metros e meio de altura, está com uma placa totalmente enferrujada. Ele voltou várias vezes a essa muda e ele fala muito do Chico Sainz e a gente ama o Chico Sainz sim, porque, como eu falei antes, sem ter citado o Chico Sainz, o manguezal também é a cultura. Muito bom. Exatamente, que legal. Eu imaginei que você deveria gostar mesmo. Muito. e não tem como, é um ícone da cultura brasileira e acaba ficando atrelado um ao outro. mas então vamos lá para as nossas indicações. Eu não sei se você já ia indicar alguma dessas coisas que você mencionou. se tiver mais alguma coisa para indicar nas indicações culturais, fique à vontade. Cara, eu sou um cara que eu leio de tudo, eu sou um leitor compulsivo. Obviamente, eu queria indicar as redes sociais da gente, porque lá vai ter o arroba Manguelmar, o arroba Guardiões Mar, o arroba Projeto Uca, que é o nosso projeto mais antigo, que o Lenine é padrinho, inclusive. Não só o Lenine, Fernando Abreu, Jorge Rael, do saxofonista do Kid Abilha, são figuras que vieram conhecer o Manguesal e se encantaram com eles, então são ícones cariocas. Mas, assim, eu acabei de ler um livro há pouco tempo chamado 1565, Enquanto o Brasil Nascia. Vale a leitura. Ele está muito focado na Barra de Guanabara, mas ele fala de todas as Seis Marias, de toda essa questão do domínio da costa, de como foi a nossa colonização à custa da derrubada das florestas, da derrubada dos mangues, e das florestas de Manguesal. Acho que vale a pena quem gosta de história conhecer o assinte, o quanto foi aviltado o nosso litoral, as aldeias, os indígenas, como essa cultura quase desapareceu. Então, esse livro chama muito a atenção. E um outro livro, que eu estou lendo nesse momento, estou terminando, chama Capitaloceno. Eu não encontrei ele em português, é só em espanhol, mas ele mostra que o capitalismo nasceu muito antes da Revolução Industrial. Ele nasce justamente quando lá, em 1400, a Espanha é lá que descobre a América e começa a se explorar a madeira do nosso continente para levar para a Europa, assim como o pau-Brasil, que foi totalmente dizimado. Então, essa história do capitalismo, porque para a gente ser ambientalista, a gente precisa estar envolvido com tudo. Eu falo, repito, a conexão, eu não posso me amarrar numa árvore para defender ela sem entender todo esse processo dos riscoadores, como você citou, da exploração imobiliária, da exploração da carcinocultura, não é só o buraco que se faz para ter um tanque, é tudo a química que vai se usar. Então, acho que esses dois livros me chamaram muito a atenção. Esse ano, o Capitaloceno, eu não vou lembrar o nome dos autores, e 1565, enquanto o Brasil nascia. e, obviamente, Chico Sais, ouçam Chico Sais, porque vale a pena, vale muito a pena. E o YouTube da Guardiões do Mar também tem muitos vídeos. A maioria dos nossos vídeos são com acessibilidade em libras, porque a gente parte do princípio que a informação tem que ser acessível, ela precisa chegar a todos. Nós criamos a primeira produção em braile sobre a Baía de Guanabara. Tem lá o Ateliê do Encontro, que é um grande parceiro nosso. Então, ouçam lá, se vocês têm um amigo surdo, pode ir lá, que tem muita coisa em libras lá, para que ele entenda também por que nós somos apaixonados pelos manguezais. E aí, aproveitando isso tudo, falando de figuras da cultura, tem um cara que eu escutei também há muito tempo, eu era adolescente, vocês talvez não fossem nem nascidos, eu faço 60 anos, daqui a um mês e meio, e o... não sei se vocês conhecem, Raul Seixas. E tem uma frase dele que me impactou muito na música que atente outra vez. E eu sempre uso, e eu acho que ela é o norte da minha vida. Basta ser sincero e desejar profundo, e você vai ser capaz de sacudir o mundo. sensacional, perfeito. Bom, a gente deixa todas essas indicações na descrição do episódio. Minha esposa adora Raul Seixas. Em casa aqui também gosta. Mais um ícone da cultura, não tem nem o que comentar, da cultura nacional, do rock nacional. Exato. Bom, e aí Su, o que você traz para a gente hoje? Bom, hoje eu me superei, hoje eu vou indicar duas coisas, segura. Bom, primeiro dentro do tema, eu queria indicar um atlas que eu encontrei, bem bacana, que é o Atlas dos Manguesais do Brasil, que é uma produção do ICMBio, de 2018, muito completa, traz muito do que a gente discutiu aqui hoje, eu acho que vale a pena, para quem tem interesse em se aprofundar na questão dos Manguesais, é um documento em PDF, então qualquer um pode ter acesso. Gratuito. Gratuito, exatamente. Então a gente vai deixar aí, né Flávio? Espero que sim, a gente deixa aí um link na descrição do episódio para quem tiver interesse em procurar e dar uma folhada aí no livro, que vale bastante a pena. E a minha outra indicação, é... Bom, pela data do lançamento, né, desse episódio, que vai ser lançado dia 6 de setembro, né Flávio? Se eu não me engano. É, eu não lembro, mas acho que você deve estar certa, assim, que agora me perdi na agenda aqui. É, eu olhei antes. Opa, 6 dias antes do meu aniversário. Olha só! Vai ser de presente, hein? Bacana. Bom, dia 5 de setembro foi, vou falar que foi, né, porque vai ser lançado. Dia 5 de setembro foi comemorado o Dia Internacional das Mulheres Indígenas. E eu queria aproveitar essa data para indicar uma cantora indígena que eu sou muito fã e que faz parte do meu dia a dia desde que eu conheci o trabalho dela. Então, eu queria indicar os álbuns da Caê Guajajara. Os álbuns, porque não dá para escolher um só. Bom, acho que é fácil de encontrar no Spotify. As músicas que mais me tocam são Território Ancestral, Espelho, Espelho Meu e Mãos Vermelhas. São letras, assim, super marcantes que retratam muito bem a questão da luta dos povos indígenas. E, certamente, isso é uma trilha sonora ideal para esse Dia Internacional das Mulheres e bem como todos os outros dias de luta, né? Então, é isso. Bora ouvir aí Caê Guajajara e ler o Atlas dos Manguesais do Brasil. Muito bom, Su. o Pedro acho que estava endossando a sua indicação do Atlas aí, né, Pedro? Sim, é maravilhoso. É maravilhoso. Ele é bem bonito, ilustrado, né? Tem vários exemplos do texto. Eu vou te fazer inveja, eu tenho a felicidade, eu tenho um impresso do ICMB, eu tenho ele como livro de cabeceira, quase. Fez inveja, conseguiu. Poxa vida. Mas tudo bem, eu tenho um PDF que já está bom. tá bom. Importante a informação, né? Isso aí. Legal, é isso aí. A gente deixa também essas indicações da Susan na descrição. Não conhecia essa cantora ainda, Su. Acho que eu até achei que era uma outra que você ia falar, que agora acabei esquecendo o nome, mas eu vou procurar para ouvir porque eu também gosto de música indígena, é bem legal. Nossa, eu amo. eu adoro ela também, foi brilhante a sua indicação. Nossa, é demais. Eu valorizo muito povos tradicionais e ancestrais, né? Não tem como não conhecer. É. É verdade. Bom, eu confesso que eu vim despreparado para a indicação cultural de hoje. Então, eu vou só reforçar a indicação... Tem que puxar a sua orelha. do Pedro, pois é. É que está tendo muito episódio, eu estou ficando sem bagagem, sem munição aqui. É, é verdade. Então, eu vou só reforçar uma indicação do Pedro, que eu também gosto muito, e a Nação Zumbi, a gente deixa aí também alguma coisa na descrição, um link aí. Será que tem alguém que está ouvindo aí que não conhece? E mesmo que já conheça, escuta de novo porque é muito bom, vale muito a pena. É isso, né? É isso. Então, fechamos essa conversa de hoje que, pô, foi sensacional, passou voando. Foi perfeito, perfeito. E antes, claro, da gente se despedir, eu quero dizer para o Pedro, mais uma vez, que foi um enorme privilégio, um grande prazer para a gente contar com a sua presença aqui, Pedro, com todo o seu conhecimento, a sua vivência que você compartilhou com a gente. As portas da Biologismo estão sempre abertas para vocês, para o pessoal das ONGs aí, dos projetos, e mais uma vez parabenizo todo mundo, todos os envolvidos, você e todos os envolvidos nessa causa tão bonita e muito obrigado pela sua presença. Valeu demais. eu que agradeço o tempo de vocês e, assim, cara, já dizia, aí uma outra citação, tudo vale a pena ser uma na pequena, então, se a gente está junto aqui é porque temos algo em comum, temos uma paixão em comum. Agradeço demais o tempo de vocês, espero que as pessoas gostem e foi uma satisfação estar aqui. Podem contar com a gente também, sempre que precisar, tomo aqui à disposição. Perfeito, pô, que legal. Bom, então é isso, galera, a gente fica por aqui, deixo aqui o nosso muitíssimo obrigado a você que sobreviveu até aqui. Os novos episódios do podcast Biologismo estão disponíveis nas principais plataformas de streaming a cada duas quartas-feiras às 10 horas da manhã e a gente sempre pede para você deixar o seu feedback aí, o que você achou desse episódio, o que você está achando do podcast, manda nas nossas redes sociais, pode mandar na própria plataforma também que tiver essa opção ou se quiser ainda mandar no nosso e-mail que é biologismo.podcast arroba gmail.com Então é isso, galera, muito obrigado mais uma vez, até o próximo episódio, tchau, tchau. Tchau, tchau, beijo. Tchau, gente. Esse episódio foi apresentado por Flávio Diniz com comentários de Susan Cunha e a participação do nosso convidado Pedro Belma. O roteiro, a edição e a arte foram elaborados por Flávio Diniz. O novo logotipo do podcast Biologismo foi desenvolvido pelo Giovanni Barbosa, que também é apresentador do podcast Febroso.